Eu tinha três grandes ídolos, que era o Zico, o Ayrton Senna, que era o programa de domingo na casa da vovó, e tinha a Isabel, que foi quando despertou o vôlei na minha vida. Quando foi em 1996, a Olimpíada de Atlanta, eu tive a oportunidade de ser convidada para jogar no Flamengo. E meu ídolo, a Isabel, ela era técnica. E aí ela me convidou para fazer parte desse time. Ela me escolheu como capitã, a gente teve um auditório lá para receber a imprensa, todo mundo ali vestido com a camisa, tudo. A Isabel me chama no palco para eu falar. E eu super emocionada, eu falei, pô, estou muito feliz, muito emocionada de vestir essa camisa número 10, porque eu sempre subi com a número 10, por causa do Zico. De repente, entra o Zico no meio da reunião com a camisa número 10 e me entrega essa camisa. E eu não conseguia falar, eu me tremia, eu não conhecia ele pessoalmente. E assim, era muito longe de um sonho eu imaginar meu ídolo me entregando, dois ídolos, a minha técnica, Isabel, e o Zico. E assim, era muito longe de um sonho eu imaginar meu ídolo. E aí